Olá pessoal, vamos se inscrever no canal da linha crochê variedades, gravando aqui para vocês um videozinho, mostrar aqui uma galinha com nove pintinhos, coisa mais fofa, não foge não meninos, os meninos estão fugindo, olha a gente, ela tirou 10 morrendo, que coisa mais linda, gente, o pé de ceriguela está cheio de ceriguela, verdinho, olha, aqui é uma oficina de bicicleta, gente, por isso que tem essas coisas velhas, aqui é quadro, tem roda velha, muito quadro, um monte, pois é pessoal, muita ata, ó, mostro ali para a receita, Muita, não sei muito, é onde a cerola está começando, pois é meus amores, e é isso, é isso que eu tenho para gravar para vocês hoje, um céu muito lindo, olha essa paisagem, pezão de palmeira, um pouco de babassu, tá, um caixão muito lindo, e aqui é a minha casinha, falta só o teto, vou terminar aqui, deixando um abraço para cada um de vocês, e até o próximo vídeo,